Tudo bem, tudo bem! Isso é um pole! Bem feito, bem feito! Obrigado, caras! Ok, IndyCar fans, primeira vez pole-sitter, anti-T pole-sitter, Christian Lundgaard. Você sabe que é o mais próximo do 1, 2 na história... Você já veio de volta. Eu achei que era legal trazer um fato, mas... Eu só fiz minha pesquisa. Veja? Estes jovens, jovens... Então, se você ganha, você vai fazer a sua mosta? Sim. Podemos ir para a sua carreira? Absolutamente, eu quero ver isso mesmo. Então, você saiu da peste, aqui você está secavando. Eu posso ver no retorno, certo? Sim, nós queríamos ir antes de todos os outros, porque nós queríamos uma carreira direita. Nós fizemos isso no Q1, no Q2, no Q6. Porque você quer sair da peste mais rápido? Não, nós queríamos ser o primeiro carro out. Mas, obviamente, porque agora nós temos, eu acho que Pado e Palu ahead, não vamos ser o primeiro. Então, você vai abrir a lap? Eu abrir a lap, aqui, e... Nós trabalhamos com algumas problemas de descanso. Então, eu não ia realmente apoiar as descanso. E eu fostei mais no mínimo para basicamente a toda a lap. E isso foi o que fez isso. E eu fiz um erro. E eu fiz um erro. E eu acho que foi no Q2 ou no Q1 no meu primeiro lap. Então, eu fiquei um pouco preocupado. Então, obviamente, essas coisas que você está pensando em no Firestone Fast 6, não fazer essas ervas. E, novamente, tudo está indo para a minha cabeça. Estão funcionando? Eles fizeram. E eles foram muito eficazes. E no meu primeiro set, no turno 2, eu tive uma ótima linha. Então, eu tento replicar isso e eu realmente fui mais rápido naquela lap. E então, aqui, 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 você tem um cinco p没 mais forte 12 metros depois, em 7 metros, do que eu esperava, e não era muito mais rápido. E aí você usa toda a curva, por meio que a snake, como se chama. Como é o que é o que é? Sim, você está tentando cortar o que é o que é. E isso é um laparão de IMS. É o próximo pôo na história, congrats. Obrigado. A pergunta é, é o que é o seu moustache? E meus amigos. É o mais importante. Eu acho que... Sim, eu e meu melhor amigo decidimos não tirar a moustache até que eu vim a corrida em IndyCar. Eu estou esperando para tirar a corrida amanhã. Bring the racer amanhã. Oh, sim.